E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit e Bordados. Nesse vídeo vamos aprender como a gente configura um bastidor de bordado, uma área de trabalho em relação ao bastidor de bordado real, dentro do Embiurde Studio. Então vamos lá, primeiramente vamos acessar o Embiurde Studio, vou aqui no nosso menu superior, segundo botão onde tem o desenho de uma agulha, eu clico sobre ele e vamos ser redirecionado para o Embiurde Studio. Então qual a primeira coisa que preciso saber para configurar o nosso bastidor dentro do Embiurde Studio? A primeira coisa que você precisa saber é o tamanho do seu bastidor que você utilizará na sua máquina de bordado real. Então você sabendo o tamanho do seu bastidor, você ajusta aqui a nossa área de trabalho em relação ao seu bastidor. Então vamos fazer isso aí na íntegra. Vamos supor que você tenha um bastidor de 130 por 180 por exemplo. Então você tem um bastidor aí em determinada máquina de 130 por 180 milímetros e vamos configurar esta área de trabalho dentro do Embiurde Studio. Eu venho aqui então em Rupi, no Embiurde o bastidor é chamado de Rupi, aqui no quadrinho logo acima, clico sobre o quadrinho, vai aparecer esta janela aqui, e nesta janela eu venho aqui em Rupi Size, dentro do Rupi Size nós temos uma lista de bastidores pré-configurados, você pode estar escolhendo aí. Então você vai achar o seu bastidor, seguindo aí a medida que temos aí em cada item aqui, temos a medida logo à frente, tá joia? E esta medida está em milímetros. Isto é uma coisa muito importante de se prestar atenção, por quê? Geralmente, se você pesquisar aí em sites do Brasil, os bastidores são passados em centímetros. No caso aqui temos aqui um bastidor de 130 por 180 milímetros e, no caso, em alguns casos aí, quando está em centímetro, ele está 13 por 18, tá joia? É a mesma coisa, só faça a conversão para milímetro neste caso. Isso pode causar alguma confusão, principalmente para quem está iniciando, né? Que uns falam mais, ah, meu bastidor não é 130 por 180, é 13 por 18, é porque está em centímetro, tá joia? Então você convertendo isso para milímetro, dá 130 por 180. Então, continuando aí, Temos, além dos nossos tamanhos do bastidor pré-configurado, temos algumas marcas que utilizam este bastidor que facilita aí para você estar escolhendo o seu design, tá joia? Vamos supor que você tenha uma máquina blotter e você pode estar escolhendo aqui um bastidor que você tenha real aí dentro das configurações da máquina blotter aqui, tá joia? Não necessariamente precisa ser uma máquina blotter. Às vezes você tem uma máquina de outra marca, mas você tem aqui na frente um bastidor que condiz com o seu bastidor real, uma numeração, aliás, uma medida de bastidor que condiz com o seu bastidor real, você pode estar utilizando normalmente, porque esse campo a gente vai estar configurando somente o bastidor, não vai mudar em nada, tá ok? Em relação à marca. Então, continuando aí, você pode escolher aqui na lista, vamos procurar aí um bastidor 130 por 180, logo está logo aqui no começo. Temos aqui uma Baby Lock, tá ok? 130 por 180. Lembrando que mesmo que a sua marca de bordado do seu bastidor, da sua máquina, seja outra marca, mas possua esse mesmo tipo de bastidor, pode utilizar tranquilamente. Então, feito isso aí, eu seleciono ele, clico aqui em OK. Se você preferir, antes de eu clicar em OK, preferir que esse bastidor esteja deitado, tá ok? Na horizontal, você seleciona esse quadrinho logo abaixo aqui. Se preferir que ele esteja em pé, tá ok? Na vertical, você deixa desselecionado. Vamos deixar aqui selecionado para ele deitar, tá ok? O nosso bastidor na horizontal, clico em OK e clico em Apply. Deixa eu clicar aqui no Zoom. Vamos aplicar o Zoom. E veja que pelo Zoom, eu tenho aqui o nosso tamanho da área de nosso bordado, que é o mesmo tamanho do nosso bastidor de bordado real da máquina, tá joia? Então, como você pôde conferir, é bem simples você fazer a configuração do seu bastidor aí, dentro do InBird Studio, tá joia? Um forte abraço aí, se você gostou desse vídeo, é deixe o seu like. Se caso você ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo as atualizações aí. Até mais! E aí